Olá, recebi o convite da Catauai, estou muito satisfeito com a proposta, acho que é importante, acho que é relevante, principalmente para os profissionais da atualidade. Então a minha proposta é trazer sempre aqui uma reflexão para vocês, provocação para vocês, falar principalmente sobre gestão de pessoas, sobre gestão das empresas, sobre atendimento ao cliente, ele que é parte fundamental das empresas. Então esta é a minha proposta, trazer sempre para vocês uma reflexão nesses termos, para que nós possamos juntos crescer. E lógico, com o site funcionando, você também mande as suas propostas, mande os seus questionamentos, porque será um prazer atender e falar principalmente dentro do que você espera ouvir. Então nós temos um conteúdo vasto para trazer para vocês, e repito, se você puder colocar os seus questionamentos, pedir qual tema importante que você gostaria que nós tratássemos, não só no meu caso, mas também os outros profissionais que vão colaborar, você vai nos ajudar muito. Vamos aqui nos preparar, vamos nos esforçar, para que seja sempre relevante para você, que certamente vai nos acompanhar, certamente vai nos prestigiar. Então, hoje é isso mesmo, é só me apresentar, eu sou o Magela, formado em pedagogia, depois com três especializações, uma em pedagogia empresarial, outra em gestão de pessoas, e outra em gestão de empresas. Então, trabalhei nas escolas de Cataguases, sou também palestrante, e trabalho na FICUNIS. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, uma proposta de debate mesmo. Lógico que aqui só eu falando, mas sempre questionado por vocês, e sempre trazendo o seu foco de interesse. Muito obrigado, e vamos seguir junto. Obrigado também a Catauai, por acreditar, lembrar do meu nome profissional, e me favorecer nesse momento. É tão importante para mim, como eu espero, e vou me esforçar para que seja importante para vocês.